Nobres, ao som, ao som de Barry, Barry White, eu anuncio, orgulhosa e prazerosamente, que chegou a vez de São Paulo receber o lançamento do livro, o livro existe, existe, é meu, e agora vai ser de vocês também, então ó, tô convidando os senhores nobres pra compartilhar comigo esse momento no dia 7 de dezembro, exatamente, quarta-feira agora, hein, quarta, Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, vou voltar lá recebendo vocês e, enfim, escrevendo dedicatórias, saudando autógrafos, fazendo a coisa que as pessoas famosas fazem, entendeu, fazendo, enfim, eu vou tá lá, então vem, vem, porque é a chance que você tem, não pede essa chance, chance única, ter o seu próprio livro, autografar, ó, vocês tem que vim, espero vocês.